O Brasil é uma potência agropecuária e energética. Nossa agricultura é uma das mais competitivas do mundo, produzindo alimentos para bilhões de pessoas. Nossas hidrelétricas fornecem eletricidade limpa para o país e nos colocam na dianteira no combate à mudança do clima. O Brasil tem essas vantagens por uma razão que está escondida e ao mesmo tempo à vista de todos. É porque metade de seu território abriga a maior floresta tropical da Terra, a Amazônia. Ela garante as condições naturais para o sucesso brasileiro. A Amazônia é cortada pelo maior rio e drenada pela maior bacia hidrográfica do planeta. Ela detém 20% da água doce disponível no mundo. Mas os rios que correm em sua superfície são apenas parte da história. A floresta cria ela mesma um outro rio, no ar. As árvores reciclam a umidade que vem do oceano, produzindo aquilo que os meteorologistas chamam de jatos de baixa altitude. Também conhecidos como rios voadores. São grandes massas úmidas com o volume de um Amazonas que viajam para o sul e fazem chover nas lavouras e nos reservatórios das hidrelétricas. Quando os rios voadores faltam, o resto do país se ressente. A seca que agravou os incêndios no Pantanal em 2020 se deveu a uma interrupção nos jatos de umidade da Amazônia. O episódio expõe o papel da floresta como reguladora do clima. Ela evita que os impactos do aquecimento da terra sejam ainda mais graves, seja absorvendo a nossa poluição, seja armazenando carbono nas árvores e no solo. Somente as terras indígenas estocam em forma de carbono o equivalente a quase um ano de emissões de toda a humanidade. A destruição da floresta colocaria o clima global a perder. Também existe na própria Amazônia um potencial econômico ainda desconhecido, o da biodiversidade. Os cientistas catalogam a fauna e a flora da região desde o século XIX. E ainda hoje descobrem uma espécie nova a cada dois dias. Mas acredita-se que as mais de 40 mil espécies já identificadas sejam apenas uma pequena fração do total que existe. Essa diversidade nos deu produtos que hoje formam cadeias globais bilionárias, como o cacau e o açaí, que no estado do Pará rende mais do que a soja. Essa diversidade biológica é produto da evolução, mas também da presença humana. Os ancestrais dos povos indígenas já habitavam a floresta pelo menos 12 mil anos atrás. Eles transformaram a Amazônia num centro de inovação cultural e tecnológica. Domesticaram plantas, mudaram a distribuição geográfica de árvores e criaram até mesmo um tipo de solo fértil que existe até hoje em toda a planície. Mesmo tendo sido quase extintos, os indígenas ainda se distribuem em cerca de 200 povos que falam 200 línguas e seguem cultivando e protegendo seus territórios. E o benefício não é só deles. Um estudo de 2018 na revista Nature mostrou que as áreas protegidas da Amazônia, como as terras indígenas e os parques e reservas, produzem por ano em serviços ambientais o equivalente a meio trilhão de reais, que é o mesmo valor das exportações do agronegócio do país inteiro. Esse equilíbrio está ameaçado pelo desmatamento da floresta. Desde os anos 1970, o Brasil pratica na Amazônia a maior eliminação de um ecossistema natural de que se tem notícia na história humana. Em 1975, apenas 0,5% da Amazônia havia sido desmatada. Em 1990, chegamos a 5,5%. Hoje, já são 20% da área original da floresta destruídos. Em menos de 50 anos, perdemos quase uma área equivalente aos territórios de Alemanha e França juntos. Outros 20% estão degradados por fogo ou por exploração predatória de madeira. A imensa maioria desse desmatamento é criminoso. Um terço dele resulta diretamente da grilagem, nome dado apropriação ilegal de terras públicas. Quase 99% tem algum indício de ilegalidade. E menos de 5% dos alertas de desmatamento tiveram alguma ação dos órgãos públicos. De 2004 a 2012, o Brasil adotou um plano bem-sucedido para reduzir o desmatamento. A devastação caiu 83% nesse período. Depois voltou a subir e saiu de controle a partir de 2019. Não foi só o desmatamento que explodiu na floresta. A elevação do preço do ouro nos últimos anos, somada ao menor controle do Estado, provocou uma corrida ao metal na região. O garimpo ilegal cresceu 3 vezes na última década na Amazônia em geral e quase 5 vezes nos territórios indígenas. A destruição é contínua. Abre cicatrizes na floresta e contamina as águas, os peixes e as pessoas. 75% da população da cidade de Santarém tem níveis de mercúrio acima do aceitável no sangue. No rio Tapajós, a lama do garimpo se estende por mais de 500 quilômetros rio abaixo. Neste ano, provocou as imagens chocantes da água turva em halter do chão. Praia paraense é considerada uma das mais belas do Brasil. Mas os efeitos da devastação e das atividades ilegais vão muito além. O desmatamento está esquentando e secando a Amazônia. Isso aumenta as queimadas e enfraquece os rios voadores. Pior ainda, transforma a floresta numa bomba de carbono. Em 2021, um estudo mostrou que partes da Amazônia já emitem mais carbono do que absorvem. Numa confirmação sombria de previsões feitas pelos cientistas há 30 anos. A destruição deixa a floresta mais vulnerável aos efeitos da mudança do clima. E essa combinação a está empurrando para um ponto de virada. No qual o bioma que hoje protege o Brasil se torna mais um risco ao bem-estar dos brasileiros, à economia nacional e a todo o planeta. Amazônia